Hoje tem uma notícia dada de bastidor, publicada lá na revista Fórum, em que diz que o Fux ainda vê caminhos para impedir a candidatura do Lula em 2022, segundo um site, o site é My News. É argumentação, segundo conta esses repórteres, de que o presidente disse que vai tentar utilizar a tese da moralidade numa interpretação que colocaria ali dentro do princípio da moralidade, dentro da lei da ficha limpa, para barrar a candidatura do Lula. É bem difícil fazer esse caminho. Isso não existe. Não existe juízo subjetivo de moralidade. A moralidade tem um sentido objetivo no campo jurídico. Ela é o descumprimento de certos princípios jurídicos em uma certa dimensão, ou em outra dimensão, ela significa você descumprir de forma dolosa a lei, etc. E tal coisa que nem de longe. O que ele chama? Isso aí é para criar desgaste político, só para fazer buchicho. Quem que falou isso? Foi o Moro que falou? Fux, Luiz Fux. Na audição a gente percebeu o comportamento dele, ele por vezes utilizou, em vez de falar de réu ou paciente, chamou de criminoso. Ele fez uma cena muito difícil. Ele teve um comportamento de magistrado, não teve a isenção discursiva que o magistrado deve ter a contenção. Mas é bom porque mostra claramente como que não foi só o Moro, foi uma parte do sistema de justiça que resolveu agir politicamente e não juridicamente. traíram a Constituição, traíram o país, as suas funções. E você vê o ódio que desperta. O Marco Aurélio também, que chegou e chamou o Lula de ressuscitado, mas com um olhar de ódio, um olhar odiento. Então, não sei o que o Lula fez para essa gente, além de nomear o Fux. Além do Fux ser nomeado do PT, eu não vejo o que possa ter feito de mal para ele, para ter esse ódio pessoal, essa coisa vindita, essa coisa amarga. E esse desejo de prejudicar o Lula como líder. Não é um sentimento bom para um juiz, não. Ele diz aí nessa matéria, segundo a preocupação aqui, é de que a possibilidade de eleição do Lula criaria um ambiente de tensões junto às forças armadas e isso levaria a uma crise mais profunda. Isso é a argumentação da matéria aqui. Hoje, o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração durante um evento dizendo que a Lava Jato foi a mais concreta ameaça à democracia do país. O senhor também já apontou isso, de certa forma, aqui nos nossos programas. E esse desfecho em relação ao Moro é muito importante do ponto de vista também dessa resistência pela democracia, né, professor? Eu acho que, como disse o Caetano, a América Latina às vezes dá a impressão que sempre vai precisar de ridículos tiranos. A gente vive convivendo com o golpismo. Esse tem cabimento se falar que forças armadas precisam ou não estar satisfeitos com uma decisão do judiciário. Forças armadas deveria ser uma função subalterna do Estado, uma função de servidores públicos com a função de segurança nacional impedidos absolutamente de participar de política. A imensa distorção que houve na América Latina e no Brasil, por consequência, é a participação dos militares como um partido político. E isso é um imenso erro. É o que sempre impede a gente de consolidar a democracia. Lula não é um comunista. Como se é que é o objetivo? Sequer fez um governo de esquerda. O governo dele foi um governo liberal. E eu posso demonstrar isso no sentido da estrutura das medidas dele. Só não foi um liberal porque ele se caracterizava como um governo de resistência à governabilidade global, capital financeiro, etc. Mas, assim, salvo esse aspecto, no plano das medidas, nenhuma medida dele foi uma medida fora do receituário do Friedman, por exemplo. Quem propõe Bolsa Família ou imposto negativo é o Friedman, o liberal. Os liberais, uma boa parte deles verga, impunha a bandeira do combate à miséria. O que eles são contra é o combate à injustiça social. Eles não admitem a ideia de injustiça social. Então, essa é uma ideia mais à esquerda, digamos assim, própria do liberalismo social, da social-democracia e tal. Marx é diferente. Marx vai pensar no Conselho de Luta de Clases. Mas, de qualquer forma, o que é importante observar é que o que Lula fez foi combate a medidas de emergência de combate à miséria, que é o que necessita mesmo o país. E nem foram direitos sociais que ele criou, inclusive. Foram medidas de emergência. Mais médicos. Não está aqui mudando a estrutura da medicina do país. Nem a estrutura da nossa saúde pública. Ele está. Um programa para colocar médico em lugares do país que não tinham. Bolsa Família. É uma medida de emergência. Não é um direito da pessoa. É uma concessão do Estado. O que diferencia os direitos das concessões do Estado é que o direito a pessoa incorpora como patrimônio jurídico próprio. Como algo que não pode ser tirado dela. A concessão do Estado pode ser tirada a qualquer tempo. As medidas sociais de Lula foram concessões do Estado. Não foram direitos. Alteraram muito a configuração da sociedade brasileira? Sim, porque nós só vivemos em barbárie no plano social. E ele amenizou essa barbárie. Essa é a realidade. A nossa história é uma história bárbara. Então, não tem nada dessa coisa ideológica. No fundo, as forças armadas sempre são usadas. Eu nem sei se elas se alinhariam com um projeto desse. Mas elas são usadas como o demônio. Como o espantalho. Se você seguir aplicando a Constituição e a democracia, as forças armadas vão intervir. Como se elas fossem a grande força contrária à Constituição e contra à democracia. Se eu fosse militar, eu ficaria puto toda vez que eu visse isso. Porque se eles são profissionais, agora tem erros na estrutura brasileira. Permitir, por exemplo, que um militar da ativa participe de um ministério, como foi o caso do Pazuello. Mas, assim, a rigor, isso é sempre a nossa tragédia. Sempre estão usando as forças armadas como argumento para querer impedir o funcionamento regular da democracia. Talvez não por acaso. É uma coisa que eu sempre lembro para as pessoas. O país com democracia mais estável, mais louvável, inclusive com profundos programas de redução de desigualdade social e de equilíbrio ecológico, vamos dizer, o país com políticas sustentáveis, mais visto no mundo aqui na América Latina, é a Costa Rica. E a Costa Rica tem uma característica interessante. Ela, quando instaurou o modelo social-democrata dela, acho que foi na década de 30, agora não estou lembrado, mas ela extinguiu as forças armadas e conseguiu manter uma democracia estável esse período todo. É mais longeva a democracia latino-americana. E não dá para ficar usando as forças armadas com função político-partidária de disputa de poder. Isso é um erro para as forças armadas, porque um dia cai, um dia a sociedade vai reagir. Eles sobreviveram ao fim da ditadura na próxima que eles fizerem. Eles podem não sobreviver. Então, é errado isso. Isso aí está em Maquiavel. Nenhum projeto político dura a vida inteira.